Fala, galera! Tudo bem com vocês? Hoje, dia 21 de julho, dia 22 de julho, eu não vou dar com o senhor a prefeitura do drama que podemos parar. É a mão vaiando da reivindica de Belém e a Blanche, como a reivindicante. Né? Agora, já são três emissoras mais dez portais no Pará. Então, tá aqui, mas vou ficar aqui. Eu me enlovo a vocês. Oi! Eu pedi a mais. Oi! Eu pedi a mais. Oi! Eu pedi a mais. Eu pedi a mais. A doze UPRF Amalótica. Gente, vamos ver o portal B3, mas vamos mostrar pra vocês. Como é que é? Olha isso. Selecionou a imagem, né? Selecionou as imagens da emissora. Entendi. O site vai up para a imagem da emissora. Número em greve. A minha emissora teve cinco em cima do xixi e tal. Tchau! Na minha emissora. Mãe, me pediu. Ainda aqui, ó. É... Bebe Ravichado. Me... Mãe, 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 Tchê, Vídeo! E até o outro vídeo! Tchau! Tchau!